O verdadeiro gigante aqui da Zona Leste está em festa, é carnaval aqui no Auto Shop Pontal. Aproveita, olha só, oferta campeã e taxas e condições especiais para você aproveitar. E excelentes ofertas, vamos lá! Sol Multimarcas tem Duster Dynamic 1.6 2016, 44 mil quilômetros rodados, completa com bancos em couro por 55 mil reais. Vale a pena! A Array Motors tem, olha só, BMW S1000RR 2010 com 31 mil quilômetros rodados por 43 mil e 900 reais. Agora virou, tem moto também aqui no Auto Shop Pontal. Agora um carro para a família, tem aqui na EG Multimarcas, eles separaram, belo carro, hein? A SX, carro da Mitsubishi 2015, completa o carro por 63 mil e 900 reais. Militellos Multimarcas tem Jetta Comfortline 2012 com 90 mil quilômetros rodados, bancos em couro, teto solar, carrão, 49 mil e 900 reais. Agora, se você procura um carro bem espaçoso também, R Sanchez também separou um belo carro, olha só. Citroën C3 Picasso automático GLX 1.6 2014 com 45 mil quilômetros rodados, 37 mil e 900 reais. Vieiras Multimarcas tem para você, olha, S10, que belo carro, você vai encontrar aqui, olha, LT 2013 com 80 mil quilômetros rodados de 62 mil e 900 por 59 mil e 900 reais. Agora, virando, virando, você tem aqui na K10 Multimarcas, um carro espaçoso também para a família, tem aqui, olha, Tucson GLS automático 2013, para você completa bancos em couro com DVD 38 mil e 990. Buy Webcar tem Fit EX automático completo 2009 por 36 mil e 900 reais, excelente custo-benefício. Agora aqui, olha, na Dua Automóveis, achou um carro espaçoso para a família também, Duster Dynamic 4x4 2.0 2015, carro top de linha por 44 mil e 900 reais. Aqui na Vimotors Multimarcas, está procurando já um carro espaçoso para a família? Achou. Ideia atrativa 1.4 2016 com 50 mil quilômetros rodados, o carro está novo, hein, por 36 mil e 900 reais. SL Veículos, presta atenção, tem Vera Cruz top de linha 2010, completa teto solar, 7 lugares, 51 mil e 900 reais. Agora, presta atenção, esse carro aqui é a minha cara, olha, MC Motors, presta aí, olha. Esse aí é um Tiguan, Tiguan TSI, parque assiste, farol de led de 2012, completa, teto solar, bancos em couro por 64 mil e 900 reais. Que carrão! Viu só? Olha, detalhe, são 20 mil metros quadrados, tem 30 lojas aqui selecionadas para você, com mais de mil ofertas. O carro que você procura, a que você encontra, com certeza, que você acha no Auto Shop Pontal. Olha, tem também financeiras, seguradoras, despachante, tem lanchonete, restaurante e um amplo estacionamento gratuito para toda a comodidade. Pode vir com calma, eles estão aqui todos os dias, esperando você com taxas e condições muito especiais. É lógico, pode trazer o carro usado também e vai entrar na negociação aqui, eles não perdem em negócio. Aproveita, anota o endereço, vamos lá. Abrida em Ayamelo, número 4001, aqui na Vila Prudente, tem o telefone 3500 9600 e tem também o site com mais ofertas, autoshop.tal.com.br. Mais de mil ofertas, todos os dias, aqui, esperando você.